Seja ou seja, que o que deseja terá minha certeza Que tudo pode mudar, seja ou não seja Você se preocupa, deixa ou não olhar O tempo vai passar Tem uma canetinha aí pra... Precisa não, pô, sou o simbolismo É isso mesmo, é isso mesmo O bagulho fica com... É isso? Aquele jeitão Próxima vez você diz que é champion Que é inglês, todo mundo vai entender, não tem gênero E aí ó, esses aqui pra chegar É... O bagulho que eu acho importante Então eu vou fazer o freestyle sobre esse bagulho Já que estamos aqui pra isso E essa parada, ó Desde que começou a quarentena eu perdi quase quatro amigos Sem contar com o meu pai Por isso eu tô aqui pra te cobrar nessas ideias É, essa é pra você que sai Da sua casa aí, esquece da sua máscara, do seu acogel Não faz o seu papel nessa tal sociedade Eu quero ver o que você vai tá achando quando o seu hospital tiver lotado na sua cidade Só que lá em Diadema a vacina chegou Já sumiu porque roubaram ela do posto Isso vê como é que revolta do povo que paga o imposto De agosto a agosto eu nem gosto de cita na rima essas fita Mas lá tamo aí Vamos sobreviver agora na hora Já que nesse mundo estamos pra fluir Só que a eleição vai chegar Atenção em quem você vai votar Pois não adianta cê vir reclamar Se cê não faz uma pra isso mudar E o seu país ainda vai tá aqui Mesmo você querendo sair de lá Acontece que da onde cê veio É o lugar pra onde cê vai votar Tá? Pôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ela tocou até nesse assunto de vacina Mas cê sabe, mano, que esse aqui é entretenimento Realmente isso que é foda Eles aplicar nos idosos uma vacina de vento Agora aqui eu vou falar pra você Cê sabe, essa aqui é a parada Realmente isso é foda pra porra Porque na verdade ninguém respeita nem usa máscara Agora aqui eu vou tá falando Por isso cê sabe, mano, essa aqui é a veracidade Porque na verdade a gente tá rimando agora Fazendo aqui o nosso freestyle E eu vou tá falando um recado pra vocês Mas cê sabe, mano, que eu sempre esculacho Porque na verdade não adianta fazer Pô, né, lá, se dá votação, você não tem Se eu ouço, a gente fica Uou, uou, uou Aí, aí Mostra pra cá todo mundo, memo Ei, ei, ei Isso é batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Isso é batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Uou Ei, ei Aí Aí É sempre o desafio a gente se superar E eu vou tá sempre aqui pra caminhar Pra onde eu vou e onde eu vou chegar Com certeza eu vou tá pra trilhar E todo dia eu maisando um pouco Mas às vezes o mundo é louco E eu nem sei se eu vou tá aqui Porque eu nem sei os passos dos outros Eu só controlo a minha ação E tenho responsabilidade Por isso que eu tiro agora esse momento pro freestyle Perdi muitos amigos também E de várias paradas aí Teve gente que foi de corona Teve gente que não teve pra onde ir Então a gente tem que se alinhar E de uns aos outros se cuidar Porque essa é a mensagem que vai ficar E no final o que vai sobrar Eu sei que eu tô aqui E vou fazer minha parte Obrigada parceira venenosa Por acreditar sempre na minha arte Edição das venenodas Sabe que agora eu chego no free Lembro quando ela me deu confiança Primeira vez que eu pisei aqui Cheguei insegura Cheguei aqui até meio Com vergonha de fazer o que eu sei fazer E ela falou Levanta a cabeça e acredite em você Por isso que eu tô aqui Não só por ela Mas é por todas E a gente chega aqui Ah, o góis Tá ligado que nada vai calar A nossa voz Cê tá ligado que independente de quem ganha Aqui a gente não tá só Eu sei que cada MC que colou aqui hoje Deu o seu melhor E é desse jeito que a gente vai rilando Sai de longe pra poder batalhar E é desse jeito Satisfação batalha da aldeia Pela oportunidade da Tô nervosa caramba Ah, 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 ah É, é, é Tem até uma mina que junta Na batalha e faz improvisação Pela câmera acha que nós se odeia Mas fora dela é só união É que a gente se ama E a gente ama fazer esse freestyle Quando a gente tá junta fazendo uma rima Nós sempre anima esse baile Infelizmente rolou uma parada Infelizmente por conta desse corona Mas a gente continua fazendo esse freestyle Enquanto o governo não soluciona Porque tem uns políticos que aparecem Quando as coisas apertam eles somem Infelizmente esse é o Brasil Se cê não morrer de corona Cê morre de fome Pô, a parada tá bem crítica Mas eu continuo fazendo freestyle Com alegria Infelizmente a gente é animal baile Tamo fazendo esse freestyle E que a plateia vibre Sempre que eu tiver com o mic na mão Eu vou gritar que a venenosa vive Sim, sou filha do fim do passado Por mim nenhum dos seus parentes Escapavam do que eu desejo pra ele Mas sou o fato que choca seu pensamento Ultrapassado no mais tenho investido E trabalhado, amando Dependendo somente do meu rabo O cash, imagem livre Traz o legado pra preta Que exige trampo Fazer o picado Sou anão binária Que mastiga o ego nacional E faço tudo isso Como um truco da comida Me lendo a cocôzinha Na que faz de oprimir Sonhar com um plano concluído Pra mandar uma existência Da dissidência E a feira do sangue é segunda-feira Porque no domingo geral Tem família brasileira Sentir-se na mesa Vejo hipocrisia derradeira Mergulho em algum canal Sorria, fim já está plena Bebê A vida é louca Que eu mando pra tu Cada sentimento bem Que vale uma ladeira E eu tô sempre cansada Desse humano de cu Não sou tua amiga Porque você é rico Me preservo de fazer um homicídio Vocês são otários demais Pra um drill Me joga no forró, mano Que eu janto tudo isso Sigo jantando E almoçando Pra depois não falar Que não conhece Quem rima sendo YNB Preta já varrou o endereço Já disse Lave a boca Quando for sentar as minhas Eu sou muito linda Fofa para competir Eu sou professora Nessa escola de rima Pega a porra do caderno Avisa pro trap lord Que eu quero roiarte Porque as pretas são rainha Você só imita Mas não me limita Foda-se as paquitas As peruca, gravadora Ficou mesinha Só curtida rap É geladeira cheia Sem choro e picuinha Sem manhinha Lavando roupinha Show de droppé Fregando o total do RAP Bota a camisa lá Que se sente o ET Puta, eu sinto pena de você Tu me faz hippie Andar sem proceder Eu sou bem mais eu No meu segundo CD Te lembrando a CHEFE Tu já preparou o C-A-S-H Eu arranco o seu T-E-N-T-E Só letra não tu consegue me entender Pus a letra da descrição pra você Um bando de puto vagabundo fraco E seu rabo quente frente ao PC Hater, nunca vai acontecer Sinto muito mais Eu vim pra pisar em você Toma refresco direto do gueto Respeito a lei Monstrade a CP, bitch Pra, 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 pra Braba, braba, porra Como ir depois dessa? Ah, 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 ah Ei, 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 ei Essa semana eu tô indo embora Mas uma coisa que eu tenho que falar Uma coisa que tá guardada Por isso agora eu vou me expressar Primeiramente tenho que agradecer Aqui a BDA Por ver as mana e as mina botando sua cara a tapa E sempre nos acreditar E ver que a gente tem capacidade de mostrar tudo que a gente sabe Ver que a gente tem capacidade de também passar a ideia que aqui se alavre Ver que a gente também tá aqui, sempre aqui pra falar E ser essas pessoas fodas que estão ali principalmente para abraçar Eu só agradeço pois fui tratada bem pra caralho Ei, muitas vezes diante do improviso a mente embaralho Só tenho que agradecer esse momento Pois eu sei que a gente é incrível Independente do momento que a gente passa Todos sabem que é que é difícil Mas a gente tá aqui Mochando mana diante do free Aqui junto com as mana a gente tá formando o quebradaque Para quem sabe que tá botando Representando principalmente minoria E os versos que a gente traz Felizmente é que é essa hipocrisia Sinceramente diante de tudo Por isso agora na instrumental Hoje a gente representa as mono E no nosso freestyle sempre somos brutal Dias de morte, dias de vida, dias de vento, dias de brisa Dias de paz, dias de briga, os de esquecimento E aqueles que entram, entram profundo na memória São dias de derrota e são dias de vitória Quando mais nova eu aprendi até naquela música Se preparar são dias de luta e dias de glória Mas eu chego aqui Falo minha rima na improvisada Falo também aqui pelas menores sozinha abandonada Falo também porque pelas travas que foi espancada Eu morro pela minha boca Mas eu morro inconformada É isso, meu mano Cês não evoluiu Enquanto vocês tentam muito hip hop e constrói o Brasil Mas é nóis Agora falo na moral Tô fazendo meu jabá Tru se inscreve no canal Pode colar, meu mano Que nóis domina o free Só digita lá no YouTube É 12 MC Na moral, chego também A rima em brasa Só um último salve Salve terminal Batalha nóis Aí é minha casa É isso, meu mano Aqui no topo Todo mundo chegou Pisando um fofo Chegamos aqui E tomamos o foco O popô O popô O popô Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Freixo, agrifo, outlet Eu só pago o que me cabe Demorou, vou chegar no freestyle pra fazer Tanto a falsa vez que eu não faço freestyle Que eu nem lembro, eu só faço RAP Mas é tudo igual, a mesma fita pode acreditar O diferencial do freestyle é que eu boto pra expressar O que tá na mente agora e eu só consigo agradecer Calvi Batalha da aldeia E minha parceira que tá vendo nós ae De onde ela estiver, eu sei que ela tá feliz É isso que ela queria As mina, as money, as mina por aí Fazendo acontecer Levando RAP E incomodando o pó de pá É mais que ocupar É mais que falar É tá por aí pra poder se expressar Essa porra é nossa vida É muito mais que meu rap É minha vida que me expressa Então eu levo pra onde eu for levar Às vezes eu vou travar Mas é tipo a vida, eu nunca vou parar Posso errar, mas eu sempre vou tá lá Ei, chega devagar nessa cena Tamo fazendo o RAP de fato Isso é hip hop, não condena Quem quer condenar tá errado E essa é a verdade, nós tá deixando o legado Levando pra cima e pra todos os lados E eu já tô bem alimentado Até chegou um salgado Mas eu já comi E agora ele se encontra acabado Ah, não Desse jeito não dá pra ficar A gente vai ter que chegar lá E DJ Lilty se mudou o beat E agora eu vou ter que improvisar Já que é assim, vamo lá Não tem problema não Chega agora que a gente coloca na rima A alma e o coração Já que é pra continuar Desse jeito nós vamo lá Então aqui posso fazer O que o RAP vai me inspirar Então pode pá Só agradeço batalha da aldeia A gente tamo junto desde sempre Essa é a ceia É a colmeia É o repulisso que vai invadir tudo Ah, porque o RAP e o Hip Hop vai dominar o mundo E já que é desse jeito A gente mantém o nosso conceito E desse jeito a gente vai deixando cada vez mais perfeito E já que é assim que a gente vai fazer Posso falar pra você Continua assistindo e divulga no YouTube pra gente crescer É batalha das venenosas Aqui só tem rima cabulosa As minas bonas e os boys setas Que chega e deixa a rima nervosa Já que é assim Pega a visão Nós tá a milhão na situação Já que cê gosta A gente coloca a rima O RAP e o coração Posso travar porque faz uma cota que eu não faço isso Mas pelo menos no RAP Eu continuo honrando o meu compromisso E já que o beat tá aí Vamos continuar nessa prosa Muito obrigado Muito obrigado Batalha das venenosas E vamos chegar É isso aí Muito obrigado Valeu Muito obrigado Quem assistiu Um beijo E fiquem com Deus Seja o que seja Seja o que seja E o que deseja Terá minha certeza Que tudo pode mudar Seja ou não seja Você só se preocupa Veja ou não O tempo vai passar